O Evangelho de Luz Um dos Evangelhos sinópticos Vamos tentar aqui expor um pouquinho sobre esse Evangelho Quais são os principais pontos, os propósitos E tentar contextualizar para a Igreja Brasileira para os dias de hoje Muito bem, para participar do programa de hoje Eu convido ele que é pastor da Igreja Cartas Vivas É músico também, pastor Alexandre Pilar Bem-vindo, antenados na geral Bem-vindo, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês Espero que esse programa seja edificante para a gente Talvez o Evangelho mais detalhado Acredito que existe muita riqueza para a gente debater aqui essa tarde Ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Meu amigo Silas Cavalcante, bem-vindo mais uma vez Obrigado Pablo, alegria estar aqui Juntamente com nossos amigos, pastores O Evangelho de Lucas verdadeiramente é um Evangelho Que traz aí o aspecto mais detalhado Acerca desde o nascimento, desde Maria É o Evangelho dos três que eu mais gosto, é o Lucas Ele também que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto Conselheiro de Missões da USB E a Capelão também, Antônio Carlos Bem-vindo, antenados na geral Bom estar aqui de volta, muito bom Eu quero agradecer o convite e o carinho de terem me incluído nesse grupo de pastores Tão joia que eu já conheço, pelo menos alguns deles E vai ser um privilégio poder participar Eu imagino que a gente vai aprender mais do que colaborar Eu quero aprender muito aqui hoje Ele também que é pastor de juventude na Igreja Batista do Meier É professor de teologia do Antigo Testamento No seminário teológico Betel Marcelo Curtir Seja bem-vindo, antenados Obrigado Pablo, alegria estar com vocês aqui Espero contribuir, somar A gente vai olhar o Lucas e o Evangelho de Lucas Tentar descobrir aí as preciosidades Embora sendo um sinótico O que ele tem a contribuir para a escrita dos Evangelhos Muito bem, vamos lá então O Evangelho de Lucas, ele é visto como o Evangelho com mais conteúdo histórico sobre o Ministério de Jesus Lucas, conhecido como o médico amado Caminhou junto a Paulo em toda a sua trajetória missionária Filho de pais gregos Lucas pode, ao longo de seu ministério, coletar e reunir dados e informações Que lhes permitiu escrever o Evangelho Hoje então, aprenderemos mais sobre a vida de Cristo através da ótica de Lucas Pastores, vamos lá Vamos começar aqui um pouquinho, conversar sobre Lucas Vamos começar pela data Pelo propósito Para quem ele escreveu A gente sabe que Lucas era um gentil Que escreveu ali para os gentios Isso que é importante a gente destacar também Ele tentou provar ali Um Jesus Um homem perfeito Procurar mostrar a humanidade de Jesus Vamos começar aqui, vamos lá O que você tem a dizer sobre o Evangelho de Lucas? Quais são os principais pontos que a gente pode abordar aqui no programa de hoje sobre esse Evangelho? Eu acho que a riqueza de detalhes que parte de uma carta Na verdade é uma carta encomendada, um relato encomendado É um perfil histórico da passagem de Cristo Então ele tem de riquezas de detalhes e algumas passagens Por exemplo, o Bom Pastor, a passagem do Samaritano também Detalhado em nenhum outro Evangelho sinótico, só ali em Lucas Então ele tem um contexto de relato histórico De pesquisa de campo A riqueza de detalhes de Lucas Parte da pesquisa de campo que ele faz Que o torna tão Eu acredito até mais profundo Sobretudo na passagem do Samaritano Você vê um detalhe de riqueza É aquele que não apenas ele mostra a parábola Mas também a profundidade da parábola A riqueza da parábola Eu gosto demais desse Evangelho Acredito que quando a gente vai pregar Talvez seja o Evangelho que a gente mais usa Na riqueza de detalhes Outra coisa importante para mim É que a nível do perfil da historicidade dele Da legitimidade dele nos dias Sobretudo nos 100 primeiros anos da Igreja Esse Evangelho é um dos Evangelhos mais utilizados Para o didaquê da Igreja do primeiro século Justamente por causa da riqueza Que ele trazia de detalhes E a veracidade de fatos Que ele comprova no Evangelho Me corrija de partilho se eu estiver errado Parece que Lucas foi supervisionado por Paulo Ele escreveu ali Baseado na tradição oral Tudo que ele havia testemunhado Audivelmente Ele não estava presente ali Mas ele ouviu de testemunhas oculares Inclusive o Lucas escreveu também atos Ele é o escritor dos dois Na verdade é quase que um só Porque os dois se completam um ao outro E eu estava dizendo agora aqui a pouco em off Para o professor Silas Numa conversa pessoal De que eu gosto muito de atos dos apóstolos Eu já dei aula no seminário De analisar atos A gente chama de atos do Espírito Santo Isso, exatamente Porque os atos são do Espírito Santo Os apóstolos são usados pelo Espírito Santo Mas é interessante que ele pega essas duas Esses dois textos Que para nós estão separados E eu acho que ele simplesmente Tem o mesmo objetivo com os dois Que é alcançar um homem Que no começo Não era ainda um convertido a Jesus Teófilo a princípio Creio eu Por ele ter tratado de excelentíssimo Teófilo Isso não era uma tratativa comum Para um convertido ao cristianismo Naquela ocasião Esse excelentíssimo Teófilo Será que tem alguma coisa a ver com um cargo Romano? Com certeza Então ele não era um qualquer um Parece que esse Teófilo Tinha um cargo elevado Era excelentíssimo Porque até o próprio Não sei Lucas Que ele utiliza esse excelentíssimo Para outros Em atos não Interessante Em atos ele não chama Teófilo Mais de excelentíssimo Agora já é um irmão em Cristo Então eu imagino que a conversão De teófilo Deva ter acontecido Entre essas duas cartas A primeira e a segunda A primeira é para que ele conhecesse a Jesus E a segunda é para que ele conhecesse a história Da continuidade da igreja Que vem para dar a história de Jesus A sua continuidade Eu penso que O pastor agora há pouco acabou de falar Um negócio assim Interessantíssimo de Lucas Que só no Evangelho de Lucas Aparecem algumas parábolas E inclusive a do Bom Samaritano A parábola do Bom Samaritano Ele trata dessa parábola Não como historiador Mas como médico Ele era médico Então ele fala de uns detalhes Que só do ponto de vista médico Você pode ter Pensou-lhe as feridas Usou o vinho O azeite Que eram remédios Medicamentos Que se utilizavam naquela época Então Lucas Ele tem um outro ponto de vista médico Espetacular Quando você olha ele Narrando a crucificação O sofrimento de Jesus A aproximação do Calvário A matridose Aquele fenômeno De Jesus ter suado sangue Ele fala daquilo Com detalhes riquíssimos De que só quem conhece do assunto Pode falar Então ele é um cara muito legal Eu gosto de ouvir e ler Lucas Eu ouvi porque Eu entendo que estou ouvindo Deus ali Através do Evangelho E eu acho legal Quando você pega Para acompanhar o raciocínio dele E ver que está falando ali Um historiador Um médico Um cara inteligente E um servo de Deus Marcelo? Sim Contribuição de Lucas Você falou aí na abertura já do programa Ele por ser um autor gentil Ele vai fazer uma leitura dos fatos Muito mais isenta Da cultura judaica Do que a gente vai ter por exemplo Nos outros evangelhos E ao longo até do próprio novo testamento Você tem por exemplo Um papel de destaque da mulher ali No evangelho de Lucas Que você não encontra Com tanta diversidade 50% De mulheres Que é mencionado em Lucas Que não é mencionado nos outros evangelhos Você tem Marta e Maria de Betânia Você tem Um detalhe riquíssimo Por exemplo Que logo nos capítulos iniciais A questão da Da gravidez de Maria Mãe de Jesus De como o João Batista Ainda no ventre se mexe Então você tem um Você tem um Um fator Um olhar sobre a mulher Bem diferenciado E eu atribuo isso A isenção Ou a imparcialidade Da questão da cultura judaica Mais aproximada A uma cultura grega Você tem Para falar de grego ainda Mais de 200 palavras no grego Só aparecem no novo testamento Em Lucas Então ele tem uma contribuição literária Para o estudo do grego clássico Ou do período Posterior do grego coenê Que você não encontra Com essa riqueza Em outros autores Até mesmo em Paulo Que deixou um volume Escrito para a gente Muito grande Você não tem Lucas Embora seja esse livro mais curto Você tem um número De palavras novas ali Que só aparecem com exclusividade Isso é muito interessante Silas Outro detalhe do livro de Lucas Que eu acho Uma das orações Mais bonita É o cântico de Maria Ele traz alguns cânticos E o cântico de Maria Ele se detém a esse detalhe Os outros evangelhos Não citam Como Maria se rende Quando o anjo chega até ela E dá a ela a notícia Ela toma aquele susto Depois ao entender o chamado Ela faz uma coisa Tipo parafraseando Isaías Quando Isaías disse Eis-me aqui A minha Ela disse Eis aqui a tua serva Cumpra-se em mim A tua vontade Depois ela faz aquela oração Que a minha alma Se alegre em Deus Meu Salvador E Lucas ele traz Esse cântico Acho que tem um cântico Também de Zacarias Se eu não me engano Também Que ali também retrata Quando o pai Pai de João Batista Três cânticos Maria, Zacarias O outro não me lembro Então eu entendo Que também Toda essa riqueza De detalhe é importante Além do que ser O evangelho sinótico Que mais tem parábolas Ele é o evangelho Com mais parábolas E um detalhe Do evangelho de Lucas É que ele Não tem muita questão Da literatura A vetro-testamentária A não ser Nas palavras de Cristo Quando Cristo Ele começa a citar As falas de Cristo Aí entra aquele aspecto Sempre quando Cristo Estava também lidando Com o farisaísmo Aí Jesus começa a citar E defender Na sua questão Quando Cristo falava Olha Eu verdadeiramente Sou o Messias E os judeus Questionavam E uma das passagens Que eu gosto muito Lucas 11 Quando Jesus faz Uma analogia Quando chamavam Jesus de Beuzebú Jesus falou Olha Se eu sou Beuzebú Então o reino de Beuzebú Está dividido Eu nunca vi Beuzebú Expulsar Beuzebú Aí quando ele fala Essa frase Que todo reino Dividido contra si mesmo Não subsistirá E o evangelho De Lucas Ele traz essa característica Realmente de Detalhes De acrescentar detalhes Médicos Coisas como febre alta Essas características Que os outros evangelhos O evangelho de Marcos O evangelho de Mateus Não se detém Muito bem O papo só está começando Nós vamos para um breve break Um rápido intervalo Mas tem três blocos Pela frente Não sai daí Porque o Antenados na Geral Volta já Já Antenados na Geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Falando sobre O evangelho de Lucas Quero já Iniciando Esse bloco Agradecendo novamente A Deus pela sua audiência Eu sempre digo Que o patrimônio da Boas Novas É a sua presença Então permaneça conosco O nosso telefone Passa debaixo da sua telinha Para você enviar para a gente Uma mensagem de texto Gravar um vídeo no WhatsApp Enviar perguntas Temas Nós queremos abordar aqui Aquilo que A dúvida do seu coração Esse programa Vai para um canal nosso Que temos no YouTube Então você vai poder rever Vai lá Visita nosso canal no YouTube Compartilha Dê um joinha Divulgue O Antenados na Geral Inclusive também temos Uma página no Facebook Onde os melhores momentos Nós colocamos ali Então vai lá Curte Visita Divulgue o Antenados na Geral Que é a palavra de Deus Muito bem Pastores É interessante No evangelho de Lucas Que ele difere de Mateus Na parte da genealogia Vamos tentar explicar um pouquinho Para o nosso amigo Que está do outro lado da telinha Por que a diferença da genealogia de Lucas É diferente da genealogia de Mateus Você parece que um vai até Adão Alguns dizem que é a descendência messiânica Outro a descendência humana Como é que a gente pode explicar? Fala aqui já que apontou para o Marcelo Então o Marcelo vai responder Essa pergunta aqui para a gente Professor teologia Professor com ele mesmo Tentar explicar da maneira mais simples E menos acadêmica possível Partindo do ponto de vista Que Lucas ele é um gentil E grego partindo desse princípio Ainda que a gente não tenha certeza absoluta Mas a preocupação muito maior de Lucas Seria em linkar o nascimento de Jesus Com o Adão, o primeiro homem Essa preocupação é a preocupação a ser É a tese a ser comprovada Não teria contribuição significativa para o grego Se você linka Jesus com Abraão, por exemplo Para o grego, Abraão é muito menos relevante Muito menos significante Então você tem A diferença das genealogias Vai parte desse princípio Porque embora o meu ponto de partida Seja Jesus Eu quero retroceder até um elemento Que me interesse Então um evangelista Vai focar a questão de Abraão E Lucas por ser gentil Por estar escrevendo Para possivelmente alguém de fala grega De cultura grega helênica Você tem essa questão do Adão E da origem do primeiro homem O alvo a ser atingido Voltando na questão genealógica Mateus ele prefere destacar ali A descendência messiânica Isso, a questão do judeu É porque pessoas perguntam O que é diferente A Bíblia está sendo contrária a si mesmo Houve algum erro de interpretação Ou de tradução Muito bem colocado Tem mais alguma colocação Em relação à genealogia? A questão da genealogia não Bem simples é isso Para a gente não complicar muito Então a Bíblia não se contradiz Nunca Ela se completa Ela se completa Exatamente Até vale a pena a gente destacar um pouquinho aqui Sobre o significado do evangelho sinóptico O que é isso? Por que são sinóticos? No grego é junto É semelhante É da mesma ótica Os evangelhos sinóticos Os três primeiros evangelhos Já dizem Eles trazem uma característica De escrita E de narrativa Muito parecida E detalhando sobre Os feitos de Jesus Os milagres de Jesus Quando o evangelho de João Já destaca a pessoa de Cristo Já fala da característica de Cristo Da divindade Da sua personalidade Do seu amor Então João Ele traz mais João foca mais na pessoa de Cristo Enquanto os outros evangelhos Traz mais as parábolas Os ensinamentos E os feitos Os milagres também Esses acontecimentos Que são mais Apesar dos evangelhos sinóticos Eles são muito parecidos E ao mesmo tempo São muito diferentes Na sua estrutura No número de capítulos Na forma de narrar os fatos São sinóticos E ao mesmo tempo Também são diferentes Ainda na genealogia Eu vi um comentário Que eu achei interessante Se você ver Há uma Um acréscimo de mulheres Na genealogia Segundo Lucas O que pode ser Uma influência também De uma cidadania romana nele Porque há também Uma linha de teológica Que ele é um gentil romano O que justificaria muito Ele ser o principal escriba De Paulo Então assim E por uma cultura romana Que tem uma influência Da mãe muito forte Essa coisa da mama Italiana Isso é de origem histórica Então Lucas Ele é um cara Que evidencia A participação da mulher Como nenhum outro evangelho sinótico Então assim Talvez essa influência Histórica e cultural Do berço dele Possa ter influenciado Também na linha teológica E que do ponto de vista De um judeu Talvez fosse a coisa Menos esperada Possível que essas mulheres Aparecessem nessa genealogia Porque não eram mulheres Comuns Mulheres que pudessem Ser respeitadas No seu sentido De serem mulheres importantes Elas têm importância Na palavra de Deus Mas para o judeu Trazia até um incômodo Uma era prostituta A outra era E elas aparecem lá Aparecem rá A gente não pode negar Que a sociedade judaica Da época É uma sociedade Extremamente chista Lógico E o Lucas quebra um pouco com isso Qual a importância Do evangelho de Lucas Na construção do evangelho Qual a importância Do evangelho de Lucas Ali no meio dessa construção Os detalhes Eu acho que Enriquecem Porque como a gente Já disse aqui Ele bebeu nas águas Das testemunhas oculares E ele fez uma Uma coletânea De informações E colocou tudo Em ordem cronológica De forma que os demais Não tiveram talvez Essa preocupação Eles queriam narrar Os fatos Mas Lucas fez questão De fazer como que Um trabalho acadêmico Talvez se fosse hoje Nós tivéssemos ali As citações das fontes De onde ele foi Coletar esses dados Ele não se preocupou Com isso Ele não se preocupou Com bibliografia Nós conhecemos Porque pesquisamos Mas ele fez questão De narrar De um ponto de vista Histórico Ele além de ser Por exemplo Um médico Era também alguém Que conhecia a carta náutica Agora eu já vou para atos É interessantíssimo Você ler o capítulo 27 De atos Não parece que é escrito Por um médico Não parece que é escrito Por alguém Que não é por exemplo Um profundo conhecedor De navegação Ele fala de detalhes ali Que só alguém Muito sábio E erudito Naquela área Poderia escrever Daquela forma Então esse é o Lucas É o cara que busca Fazer o melhor Com zelo Com excelência É a contribuição Da cultura grega Para a narrativa Do evangelho Você tem Dentro do estudo Da teoria Da teoria Das fontes O que foi feito É o que você falou Pastor É uma pesquisa de campo É um trabalho Acadêmico de fato Ele no início Já narra Tendo em vista Que muitas pessoas Têm sistematizado Procurado escrever Alguma coisa Eu vou Por essa obra Encomendada Teófilo Vou também Entrar nessa alçada E construir Um trabalho A respeito da narrativa O evangelho de Lucas Ele pega Tudo aquilo Que já foi dito Visto e ouvido Ele junta E faz Uma monografia É um trabalho Mesmo acadêmico A gente Pela teoria das fontes Esse estudo Que é recente A gente está falando De um livro Escrito há dois mil anos Mas hoje A gente já compreende Que Marcos Serviu de base Para escrever Mateus e Lucas Mateus e Lucas Leram Marcos E a partir disso Construíram Marcos tem Pouquíssima coisa Exclusiva Já Lucas Por exemplo Um terço Do evangelho de Lucas Só ele fala Só ele menciona Um terço da cara 82 trechos exclusivos Isso aí foi feito Um levantamento Uma pesquisa Dos evangelhos E chegou a ser a conclusão Que 82 trechos Que constam só em Lucas Não são encontrados Os outros trechos O que eu acho interessante Também Lucas Porque parece que A igreja em Roma Que Paulo escreve Os romanos ali Não foi fundada por Paulo Nem por Pedro Mas parece que Algum romano Foi no dia do Pentecoste Ali Tem um relato Que foi ali No dia do Pentecoste E parece que Lucas Era o tradutor De Pedro Porque Pedro Ele falava em latim Era latim E parece que Lucas Traduzia A pregação de Pedro E um romano Ouviu ali Aquela pregação No dia do Pentecoste Não precisou Lá quem traduziu Foi o Espírito Santo Pode ser depois Pode ser depois Aí ele voltou E abriu Afundou a igreja Em Roma Mas o interessante A contribuição de Lucas Ali ao lado de Pedro Sempre traduzindo Então você vê que Pedro Lucas Ele não foi apenas importante Escrevendo atos E o próprio evangelho de Lucas Mas também ele teve Outras importâncias Ali no novo testamento É fundamental A gente falar sobre Esse homem Esse homem de Deus Chamado Lucas Aliás o Lucas é um dos É o maior evangelho É o que mais escreveu ali Eu queria cooperar com algo Acho que interessante A nível de Não apenas Para o evangelho Mas para o cristianismo A história do cristianismo Lucas é uma base Muito importante A partir do século XIV Sobre intelectualidade Pesquisa E historicidade do evangelho Ele foi um agente de influência Para todos os grandes reformadores E para todos os pensadores Do cristianismo Não apenas no sentido da fé Mas também na intelectualidade cristã Que deu origem Às faculdades Primeiras faculdades Todo esse pessoal Esse berço Da intelectualidade cristã Deve como Uma referência a Lucas Pelo seu berço cultural Sobre a junção Da sua intelectualidade Para a época Porque quando você fala De carta anáutica Quando você fala Dos termos Você fala de escrever E ler Naquele tempo A gente está falando de Já são poucos Cara Quando você escreve Por que ele escreve Aquilo era caro Teófilo era muito rico Não sei se ele era um cidadão De uma aristocracia romana Alguma coisa Não sei se é que eu posso dizer isso Mas uma coisa eu sei Alguém que encomendava Livres Financiou a obra Financiou a obra Ele podia ser um médico Muito famoso naquela época Mas ele abre mão De todo conhecimento Para ser um missionário Ele renuncia Tudo que ele tinha De carga acumulada Com seus estudos Com a sua capacitação Acadêmica E ele se doa Para o reino de Deus Ao acompanhar O apóstolo Paulo E ao ficar com ele Até o final da sua vida Interessante que Lucas É citado por Paulo Na segunda carta De Paulo a Timóteo No capítulo 4 Como tendo sido Um dos únicos Que ficou com Paulo Até a morte Até o momento Em que Paulo Estava sendo condenado A morte pelo Império Romano E que ele podia pagar Por aquilo também Por ser um amigo de Paulo Aqui a gente tem um ponto importante Um amigo fiel Como é que Deus usa As pessoas estratégicas Você pensa Paulo Fazendo diversas viagens missionárias Doente Naquela época Com um recurso Que a gente não tem Hoje você entra no avião Em 12 horas Você está No outro hemisfério Naquela época As viagens demoravam Um pouquinho mais E você ter A oportunidade De ter ao teu lado Como parceiro De viagem missionária Um médico Numa ocorrência Qualquer Você tem uma pessoa Estratégica Tem coisa Que a gente Só tem Quando é Milionário Ou missionário É o caso De Paulo Se você é milionário Você pode ter um médico A sua disposição Se você é missionário Também pode Deus coloca alguém Então eu aprendi isso Porque eu vivi essa realidade Já tive coisas Que só milionário Tinha como missionário Era difícil mesmo Até Paulo Queria fazer a visita Em Roma Ele não conseguiu Porque o povo Não estava enviando verba Para ele Ele teve que descer A Jerusalém E chegar em Roma Através da prisão Interessante isso Ele queria visitar Os irmãos Que estavam em Roma O povo não tinha dinheiro Ou não mandava dinheiro Para ele ir Ele escolheu um outro caminho Ele desceu a Jerusalém E foi preso E foi por meio da prisão Chegar em Roma O Espírito Santo Ainda revelava a ele Você vai chegar em Roma É, tu vai chegar em Roma Tu vai chegar Ainda vai ser preso Ainda vai ir mesmo assim É como o Jonas Vai chegar em Nínive Ou de baleia Ou sem baleia Você vai chegar lá Então Quando Deus quer O cara chega Eu acho que ele também Carrega uma humanidade Nas escrituras As cartas deles Tem uma carga de humanidade Muito forte Não há uma Um esconderijo Com o triunfalismo Ele é um cara Que ele expõe o coração Apostólico de Paulo Ele expõe O sofrimento de Cristo Né, cara Aquela questão Se possível A parte de mim Esse cálice A questão da relação Com a mulher samaritana É que a gente Assim Como ele Perdão O pastor Marcelo falou É que hoje Dois mil anos Né Discutindo sobre isso A gente tem Um ponto de vista Assim De estudo De análise Enfim Mas É um escândalo Para a época Um livro desse A gente está falando De um livro Que é uma contracultura Para a sua época Muito forte Um livro Só de você citar Um samaritano Para a época Isso é uma abominação A gente está falando disso Além de tudo É uma grande contracultura Expor a fragilidade Do judeu E elevar o samaritano A uma posição de destaque Pegar um gancho Nessa do samaritano Mas vai ficar para depois Vai ficar Porque a gente vai precisar Para um break Estamos aqui Já estouramos um minutinho Você que está aí Gostando, aprendendo Quem sabe você Na sua igreja Está dando aula Sobre o evangelho de Lucas Está aí um pouco Desse bate-papo E você que ainda Pode ser que você Seja um professor De escola bíblica E vai dar aula Sobre Lucas Então continue aí Que tem mais dois blocos Pela frente Não saia Porque o Antenados Na geral Vai para o break Mas volta Já já Estamos de volta Para o terceiro bloco Do Antenados Na geral Falando sobre o evangelho De Lucas Um dos evangelhos Que mais escreveu ali Se eu não me engano Tem quantos capítulos Ali? Tem uns 24 capítulos Mateus tem mais capítulos Mateus tem 28 28 E Marcos é o menorzinho Tem 16 E João Pronto Aí agora Peguei Peguei Tem 20 E vamos lá Vamos destacar aqui Vamos destacar No evangelho de Lucas Os textos Mais difíceis Que são abordados ali O pastor Silas Falou uma coisa ali Do expulsar demônio Que É interessante esse texto Que muitas pessoas Às vezes não tem Essa interpretação Que fala do Do blasfemar contra o Espírito Santo É E ali Naquela situação O blasfemar contra o Espírito Santo Não é só dar uma topada Ai Jesus Falar mal de Deus Blasfemar contra o Espírito Santo É você atribuir ao diabo Aquilo que é de Deus Que foi aquilo que aconteceu Ele expulsava demônio Capítulo 11 Capítulo 11 Aí falaram que ele expulsava Em nome de Beuzebu Então Você negar A ação de Deus Quando está claro Ali na sua frente Isso aí é essa Que é a verdadeira blasfêmia Às vezes a pessoa Não entende isso Por exemplo Eu dei até um exemplo Desse lá na igreja Eu falei o seguinte Olha se o cara O cara foi O pior ser humano no mundo O cara foi cruel Foi mal Foi adulto Foi o pior ser humano no mundo Se ele se converte Você conhecia ele Daquela forma Se ele se converte E prega a palavra Mas prega na autoridade Do Espírito Santo Deus usa o cara E você Sabendo o testemunho antigo Não considera Que Deus está usando o cara Você está negando Uma ação de Deus Porque você está olhando Para a prática dele antiga É mais Tentando explicar um pouquinho Blasfemar contra o Espírito Santo É você ver Deus agindo Conscientemente E não aceitar Será que é assim Que a gente pode entender A blasfêmia Contra o Espírito Santo É uma negação consciente Por isso que não é qualquer um Que blasfema contra o Espírito Santo Só aqueles que sabem Que conhecem Nós que podemos Blasfemar contra o Espírito Santo Porque nós Temos uma experiência com Deus É negar conscientemente Esse texto É uma apostasia consciente Tem pessoas que Às vezes Por ignorância Falam coisas que Deus não leva Talvez em conta Mas aquele que tem consciência Uma vez Como Hebreus fala Também sobre isso Uma vez tendo conhecido E negando A eficácia E aí Sendo testemunha Sendo oposição A uma ação de Deus Ele realmente está blasfemando E ali os fariseus Realmente Blasfemavam Contra o Espírito Santo Quando Jesus Cristo falou Poxa, mas Se eu expulso o demônio Por Beuzebú Então Beuzebú Está dividido Então Acho que Beuzebú Era o Deus Conhecido como Deus da mosca Uma divindade Que os judeus Usavam até mesmo Para poder Ofender o próximo Então os judeus Pegavam pesado Com Jesus Cristo Comparava ele ali Como alguém Que fazia sinais E prodígios Por uma entidade Demoníaca E não pela ação de Deus E outra coisa também Do Evangelho de Lucas Que eu gosto muito É Lucas 16 Que fala sobre Que hoje já foi feita Até uma reforma E não é mais uma parábola A questão do rico Lázaro O mendigo E o rico Quando Algumas As bíblias novas Já não colocam mais Como parábola Colocam realmente Como um fato Ocorrido Um fato Porque tem nome A via E tem um verbo a ver Que já havia um homem Então é uma narrativa Não é uma Não usa de prosopopeia Não usa de Não se identifica Um personagem Isso Não usa de antropopatia Antropomorfismo Usa de uma linguagem Realmente Narrativa E eu acho que Muitas pessoas Têm dificuldade De entender A vida futura E essa parte de Lucas Lucas também Traz esse detalhe Do que acontece Após morte Falando do seio de Abraão Falando de Que não tem como Quem foi voltar O rico pede pra voltar E aí entra Ali acho que cai por terra Três Três Teologia de De carma De o cara Pagar O carma Então eu penso Que Lucas também Colabora com o aspecto Também de trazer Um evangelho Que combatia E nos ajuda A combater Heresias Então eu queria pegar Gancho de parábola Que o Pastor Silas acabou De falar É legal demais Você ver A sapciência Essa palavra Acho que é isso A sabedoria De Lucas Quando ele Escreve Usando essas janelas Na verdade As parábolas Não eram dele Eram de Jesus Mas ele Ele pega Essas parábolas Dos seus detalhes E ele enriquece Com o conhecimento Que tinha Lógico que Respeitando A parábola Então Quando você para Para pensar Por exemplo Naquela Eu já fiz citação No início A do Bom Samaritano Então você vê ali Um médico Falando de um Cidadão Que tem cuidados Médicos Com aquele homem Que está morimbundo Por que eu voltei aqui? Eu quero aproveitar Esse gancho Para agradecer Alguns irmãos Que estão assistindo Aqui com certeza Deus ainda hoje Usa Samaritanos Há dois meses atrás Eu passei Por um episódio Muito ruim na minha vida Que foi um acidente Deus permitiu Eu estava indo levar um carro Para um campo missionário Saí do Rio de Janeiro Com um colega E nós fomos para Para o estado da Paraíba Levar para o campo missionário Uma Uno E viajamos direto Dormindo um Dirigindo o outro Até que chegamos em Alagoas E no estado de Alagoas Perto da cidade de Arapiraca Em Junqueiro Uma caminhote Bateu no nosso carro E eu tive Perfuração de pulmão Quebrei Cinco das minhas costelas Do lado direito Fiquei internado 27 dias lá No hospital Naquela cidade de Arapiraca E eu não tinha ninguém Da minha família perto Eu estava a 2 mil quilômetros De casa E lá Deus enviou pessoas Que foram cuidar de mim Assim como lá Aquele homem Foi cuidado Pelo samaritano Eu fui lá Alguém que teve O cuidado de Deus Através de pessoas Crentes em Jesus Irmãos em Cristo Que vão assistir a esse programa E que me deram E que me deram toda a assistência E cuidado Que eu precisava Inclusive investindo dinheiro Inclusive tirando do bolso Como aquele samaritano Fez Dizendo Olha Se te custar alguma coisa a mais Eu te dou Essas pessoas fizeram isso Às vezes Eram Alguns Eram plantadores de cana E tiravam ofertas E o pastor aqui Para as suas necessidades Então não tem como agradecer isso Que bacana Deus abençoe você aí E você que está vendo Também siga de exemplo Hoje é um retorno Eu estou aqui hoje Siga de exemplo Obrigado por ter me dado Sua oportunidade Pablo De poder dizer isso Eu não poderia dizer eles De outra forma E posso dizer Está dentro do contexto Está dentro do contexto Está dentro do contexto De Lucas O bom samaritano Aparece aí Sempre tem os bons samaritanos Que nós sejamos também um Nesses dias Foi segunda-feira Na igreja Entrou um rapaz Que falou Olha Não tenho família Não tenho pai Não tenho mãe Não tenho irmão Não tenho filho Não tenho emprego Não tenho lugar onde morar Não tenho nem dinheiro Não tenho nada Não tenho nem o que comer O cara chegou lá Aí eu estou dirigindo A reunião O culto Eu falei Olha aí Irmãos Está aqui Falei no microfone Essa é a oportunidade Que Deus está nos dando De ser um doador Pronto Quem vai abraçar essa causa Essa causa Não é do lado de fora A causa é nossa Então temos que ser O bom samaritano Não seja como os sacerdotes Está todo mundo ali Louvando Glorificando Dando dízimo Aleluia Glória a Deus E aí passa batido Passa de largo Passa de largo É a oportunidade De ser um doador Não fosse Lucas Me ensinar essa verdade Dita por Jesus E ter registrado lá Talvez eu não tivesse Feito esse link Lembrado de como Deus foi fiel a mim E me abençoou ali Bacana Marcelo Tem um minutinho Para ir para o break Mas assim O que a gente pode destacar No Evangelho de Lucas Um outro texto Que a gente pode abordar Aqui que também É difícil de interpretar O que você acha Nesses 24 capítulos ali O que a gente tem De importante Para destacar De difícil interpretação Acho que a gente pode A gente pode voltar Talvez nessa questão Do samaritano Até pelo tempo ser curto A gente já engrena No que a gente já está No contexto Voltando nessa viagem De tempo De dois mil anos atrás Você tem um escritor grego Que destaca A deficiência Do sistema religioso judaico A gente pode primeiramente Pontuar o cenário De perseguição E a igreja Precisa reconsiderar E acho que é essa Utilidade para a gente Em 2017 Hoje Reconsiderar esse contexto De falar o que tem que ser dito De fazer o que tem que ser feito De viver o evangelho Que precisa ser vivido Embora a gente saiba E corra o risco De ter a questão da perseguição É uma coisa que talvez Hoje a gente evite A gente quer preservar A própria vida Politicamente correto A gente quer ser Politicamente correto O evangelho não é uma novela O relato do evangelho Não é uma história Aquilo é fato real Era gente Era gente como a gente Como o Tiago vai dizer De Elias Homem sujeito Aos mesmos problemas Que a gente E era o Elias E era o Lucas E era um médico Que abriu mão de tudo Era um médico Que poderia ter uma carreira Brilhante Como já foi dito aqui E foi ser companheiro De viagem missionária De um apóstolo Paulo Coisa que hoje A gente queria fazer Quem não queria aqui Ter um Paulo do lado E fazer aquelas viagens E viver aquelas histórias É bacana Bem colocado Bem colocado sobre esse assunto Do Samaritano Porque a crise religiosa Na época E o Lucas vai Destaca ali A atitude do Samaritano Muito bem Vamos para um break Tem mais um bloco Você não pode sair daí Pega só um biscoito Um suco E volta correndo para cá Nós vamos finalizar Com chave de ouro Antenados Volta Já já Estamos de volta Para o quarto e último bloco Do Antenados Na geral Falando sobre o Evangelho De Lucas O papo sempre Muito edificante Obrigado Pela sua presença Chegar aqui até o último bloco Vamos fazer um resumo De tudo Vamos fazer um resumo De todo o Evangelho De Lucas Finalizando com chave de ouro Começar aqui Pelo pastor Alexandre O que você poderia pegar Como resumo Do Evangelho de Lucas No último bloco A gente falou sobre Alguns textos Eu queria só citar um Ah, os textos difíceis Que a gente dava Eu só queria Eu acho que A temática do filho próprio Podia mudar Né Eu acho que ali Na verdade Tem três filhos Tem o primeiro filho Que se rebela Tem o filho Que mesmo estando Na casa do pai Está perdido dentro Né Pra mim é assim É o reflexo De uma geração Né A geração que se afasta Querendo um Deus De herança Ela toma herança E se perde O filho que fica Dentro da igreja Mas não conhece o pai Mas existe o terceiro filho Que é o filho Que volta arrependido Pra mim Aquele texto ali É fantástico De todo Sabe Claro que Todo livro de Lucas É fantástico E eu quero acrescentar Aqui a extensão De atos apóstolos Ele fala do filho perdido Da dracma perdida E da ovelha perdida Né Ele faz um resumo Mas esse Em especial Pra mim Essa questão Dessa paternidade Expressa ali Ela revela muito O coração paternal De Deus O amor de Deus Sobre o pecador Sobre o pecador A expressão De um Deus Que não joga fora A aliança Nem a roupa Nem a sandália Porque ele Espera o filho Ele não vai buscar Ele não joga fora Ele não desiste Cara assim Talvez seja a passagem Que eu mais prego E nesse tempo De famílias tão Destruídas E ambientes tão Dilacerados Pelos paradigmas Familiares De um novo tempo A verdade é essa Uma parábola que revela O grande amor de Deus Um amor absurdo De Deus Isso é absurdo Uma parábola do filho próprio Cara assim Eu já vi muitas pessoas Curadas através dessa parábola Porque justamente Nesse terceiro filho Que na verdade É uma ótica De um filho De um homem Que é tocado Pelo Espírito Santo Reconhece o seu erro Volta pra casa E encontra O amor de Deus Constante Que nada pode apagar E que guarda O que prometeu O destino profético De cada um de nós Continua reservado ali Na questão da aliança Da roupa Então se eu fosse Eu quero Estou fazendo um link Aqui do último bloco Com a minha posição final Pra mim Esse texto Em particular Se não me engano É Lucas 15 Pra mim É uma das coisas Mais fortes Pra mim Do livro de Lucas E é interessante Que os judeus É criticando o Cristo Porque ele estava Dando atenção Pro publicano e pecador O livro de Lucas É um contra-sensos cultural Cara É um choque cultural Tanto na questão da mulher Tanto na questão comportamental Tanto na questão familiar Tanto na questão da paternidade Porque aquilo não era comum Um dono de propriedades A gente precisa lembrar Que pra correr Num ambiente sujo Como é o ambiente da época Aquele E outra coisa Pra um judeu Expor os lombos Porque pra correr Ele levanta as vestes Lombos Era um ambiente Pra eles Assim Quando você vê Toda a transferência De herança De pai pra filho A mão era colocada Nos lombos E a partir daqui Jacob profetizou Sobizaque Então existe Uma postura ali Existem muito mais coisas ali É como chocar o sacerdócio Sacerdócio nenhum Está acima da restauração O sacerdócio não pode estar acima A religião não pode estar acima da restauração O amor tem que ser O nosso principal ponto de sacerdócio Tudo isso está em Lucas 15 Muito bem Alexandre então destacou aqui O Lucas 15 Que é o filho pródigo Quem foi O Marcelo destacou o samaritano Não Qual foi o Eu disse que o samaritano Não, não, na verdade Eu nem queria voltar no samaritano Acho que a gente Explorou bastante naquele bloco Mas eu queria dizer que O que me chama a atenção Em Lucas No personagem Não só no autor do evangelho Mas também o autor Do livro de atos É que mesmo ele tendo Tanta importância Como a gente viu aqui hoje Ele não se dá Essa importância Para si mesmo E ele aparece Citado mesmo No texto bíblico O seu nome aparece três vezes E quem faz a citação é Paulo A gente sabe que foi ele que escreveu A gente sabe que Ele que teve junto Porque ele se inclui Na narrativa Por exemplo De atos apóstolos A partir do capítulo 16 Quando chega em Troade E eles vão para a Europa Para Filipos Ele já começa A conjugar os verbos Na primeira pessoa do plural Ele se inclui Nós passamos Quando o varão macedônio Convida Para passar a macedônia Então ele se inclui Naquele texto E ele Por mais que tenha Tanta importância Não foi ele Quem puxou para si Essa importância Eu gosto demais De lembrar disso Porque hoje as pessoas Acham que ter importância É atrair para si A atenção É para que o seu nome apareça O nome de Lucas Aparece três vezes na Bíblia Três vezes E as três citações São feitas pelo apóstolo Paulo Ainda assim Ele é autor De dois textos importantíssimos E ele dá tantas lições Para a gente aqui hoje Parece que ele aprendeu Mesmo com Jesus Que diz que esvaziou De si mesmo Então eu acho Que isso é fenomenal A gente precisa aprender Com o Lucas Nesse sentido Era médico Historiador Conhecia a carta náutica Era um missionário Um servo de Deus Abriu mão de tudo Acompanhou o apóstolo Paulo Escreveu dois textos magníficos Os talvez melhores Escritos Dentro daquele contexto todo Mas ele não aparece Eu sempre faço questão De mencionar Que a verdadeira espiritualidade Ela é sempre discreta Ela nunca diz que ela é Não chega dizendo Que às vezes acontece Um dia desse aí Compartilharam comigo A foto de um rapaz De um pastor Um pregador Que diz que era Doutorado em divindade Era profeta Expulsava demônio Era pregador internacional Aí depois isso tudo Bota assim A minha agenda está aberta É Bota a conta ali Para jogar uma oferta Aí o outro Diz que o rapaz Pegou aquilo tudo O rapaz me falou Então tá bom É isso tudo Então eu vou te convidar Mas eu quero dois paralíticos Eu vi isso Eu quero dois paralíticos Corados Eu quero o cego enxergando Já que você está vendendo Já que você está vendendo Esse produto Então por favor Eu vou cobrar Vamos fazer um resumo Então Marcelo Para falar de venda Já que a gente está no assunto O episódio também Dos vendedores no templo Lucas Sem nenhum tipo de compromisso Com a fé judaica Sendo ele gentil Expõe aquilo de uma maneira Que para ele No ponto de vista dele Está bem à vontade Mas que gera um escândalo Então quando ele Ele põe a mulher em destaque De uma maneira ainda não Clara para o judeu A sua época Ele choca Ele confronta Ele expõe as mazelas Da fé judaica Como o judaísmo Não foi resposta de Deus Para aquele tempo Como os judeus falharam Numa missão Que foi dada a Abraão Lá em Gênesis 12 e 3 Que a partir dele Deveria abençoar Todas as famílias da terra A fé judaica Aquele tempo Era uma fé exclusivista Era um Deus Que só era Deus de judeu E não era Deus de samaritano Então Lucas Sendo gentil Enfim Totalmente desvencilhado disso Vai expondo Em detalhes De uma maneira Muito sutil Em Atos Ele narra a guerrinha O probleminha A divisão da igreja Em Jerusalém Ele vai pontuando Com muito cuidado Com muito carinho Ele vai mostrando Que a proposta do cristianismo É ser de fato A resposta Que o judaísmo Até deveria ter sido Mas ao longo do seu tempo Fracassou Enquanto proposição Que Jesus expõe E nessa questão Dos vendedores do templo Ele vai inserindo Com muita calma A questão do samaritano Que a gente já tocou aqui Ele vai mostrando Para o mundo inteiro Não só para o mundo judeu Mas para o mundo grego O que de fato Deus quer fazer no homem Independente De uma raiz judaica Independente De uma genealogia Agora Marcelo Pegando esse gancho Sobre a ótica de Lucas Em relação ao fracasso Ou então A falha do judaísmo Será que o Lucas Ele ajuda também A aumentar o antissemitismo Dependendo da ótica De quem interpreta Olhando para uma ótica Antissemita Será que isso alimenta O antissemitismo? Eu acredito que não Na proposição do radicalismo Contra o judaísmo A gente debate isso Em termos de fé Em termos de fé Suficientemente capaz Para salvar A gente esvazia A questão do judaísmo E faz uma apologética Ao cristianismo De fato Mas a gente Enquanto cristianismo É eterno devedor A questão do judeu A gente não é Uma outra religião Diferente Pelo contrário É uma continuidade Da linha que Deus Estava escrevendo A partir de Abraão É um aperfeiçoamento É um aperfeiçoamento Da fé O judaísmo falha Em não compreender Na pessoa do Cristo O Messias E que Lucas Vai expondo isso Com muito talento Com muita habilidade Sendo usado Pelo Espírito Santo O filho do homem Isso é citado Diversas vezes Jesus o homem Jesus aparecendo Como esse homem Perfeito Em perfeição Então a gente Não consegue Embora haja Falhas do sistema Religioso Judaico Usar texto de Lucas Para alimentar Isso Pelo contrário A gente precisa Entender a construção Que é assim A partir de um judaísmo E da proposta original Que vem o verdadeiro cristianismo Ele enfatiza muito O Jesus homem Será que Essa ênfase Que ele faz Em relação A humanidade De Jesus Ali naquela época Tinha uma influência Ignóstica Muito forte E será que é por isso Também que ele Enfatizava Que Jesus era homem Porque muitos Não acreditavam Na humanidade de Jesus Acreditavam que ele fosse Um espírito Um ser elevado Espírito Mas que não era Um homem Tanto é que Em várias passagens Da Bíblia Até o próprio Paulo E João Também fala Que ele vem em carne Aquele que crê Que ele vem em carne Nós temos que crer Que ele era um homem De verdade 100% homem 100% Deus Aquele que João Bateu mais Nesse aspecto Do gnosticismo A questão De não acreditar Que Cristo Tivesse vindo em carne Porque ele entendia Que a carne Por si só Já é perdida A carne já é Fadada Ao pecado E ali Houve essa questão De confessar Que aquele que diz Que Jesus Vem em carne Esse é de Deus Aquele que diz Que vem em espírito Não é de Deus A outra questão Do evangelho E como o pastor Também Acho que a gente Estava falando em off Não sei O pastor Antônio Estava falando Sobre a questão Da continuação Do evangelho De Lucas Que é O ato dos apóstolos O ato do Espírito Santo E é Um dos textos De atos apóstolos Que eu gosto muito É o debate Do concílio de Jerusalém 15 15 Ali Aquela questão Não é defender O cristianismo Em detrimento Ao judaísmo É ir contra A hipocrisia Que os judaizantes Daquela época Queriam trazer Para dentro Da igreja primitiva Queriam judaizar A igreja Haja visto Que a igreja Estava liberta Costurou o véu Voltar A trazer esse contexto E aí você também Outra passagem Muito legal É Lucas 19 Quando o Zaqueu Cobrador de impostos Publicano Taxado de ladrão E aí Pô Exclusiva Também o evangelho de Lucas E traz ali Um contexto De quebra de paradigma Quando Jesus falou Olha Hoje me convém Posar em tua casa Então os fariseus Ficavam doidos Porque Jesus falava Ele falava coisas Que um judeu Não iria falar Então ele quebra Paradoxos E aliás Ele quebra paradigmas Ele cria paradoxos Porque um judeu Não falaria com o samaritano Ele falou Falou com a mulher samaritana Um judeu não falaria Não deixaria um cobrador De impostos Que era tido como ladrão Entrar na casa dele E Jesus falou Aliás Ele entrar na casa De um publicano E ele entrou Hoje me convém Posar em tua casa Então acho que Lucas Se detém muito bem A esse detalhe De combate Não ao judaísmo Em si Mas ao farisaísmo Ou seja A hipocrisia Que gerava a questão Do sábado Quando Jesus também Curava no sábado Aí entra essa polêmica De Ah você curou no sábado E vocês Quando cai um gado De vocês no buraco Vocês não fazem a mesma coisa Há um debate muito legal Ali entre Jesus Cristo E os fariseus Como a gente está Lindo de 500 anos Da reforma Será que ele foi O primeiro reformador? Eu acho que a reforma Inclusive é uma continuidade É uma construção A gente está comemorando 2,500 anos Está bem pertinho Agora assim Se a gente olhar Para Jesus Numa ótica social Se o cara não olhar Para uma ótica espiritual Acho que Jesus Pegando esses textos É um rebelde É um revolucionário É um revolucionário É um revolucionário E parece que ele não Se preocupava Com o politicamente correto Como é que ele deve lidar Em relação a isso No nosso dia a dia? Então assim Muitas pessoas querem Colocar uma visão De que Jesus Cristo Seria comunista No dia de hoje Eu não penso assim Jesus ele respeitava As autoridades Ele falava Para se respeitar As autoridades Não havia essa Ele falava Dá a Deus O que é de Deus Volta e meus fariseus Queriam colocar ele Em choque com Roma Para que ele fosse Um líder político Um subversivo Jesus nunca foi um subversivo Jesus ele trazia Uma linha de amor Ao pecador Mas sempre respeitando Os princípios Da autoridade Que ali estava contextualizada Naquela época A comunhão e o comunismo São muito diferentes Não dá para a gente Igualar Por mais que Ter tudo em comum Como os irmãos cristãos Primeiros lá Em Atos dos Apóstolos tinham Isso não era forçado Era um sistema Que forçava Era voluntário Então ter tudo em comum No comunismo É forçado Ter tudo em comum Na igreja É voluntário Além do que Mesmo tendo um princípio De ter compaixão E igualdade Atos dos Apóstolos Capítulo 6 Houve lá contenda Houve dissidência Houve o problema Das viúvas helenistas Exatamente E mesmo assim Houve ali Farinha pouca Meu pirão primeiro Havia detrimento Das viúvas helenistas O próprio Tiago Também menciona isso Eu acho que a igreja Estamos vivendo Nesse momento Existem muitos homens De Deus hoje Sendo Como diria Chamados de Batedores da igreja Críticos da igreja Mas assim Não é que é crítico Da igreja É crítico Do que a igreja Está se tornando Ou do que não é igreja Estão criticando Aquilo que não é Não é igreja Uma caricatura da igreja Que não é a realidade Revelada Quanto a proposta Do que seria a igreja Não tem o que se bater É Não tem A igreja é santa Ela é honesta Ela é moral Ela é ética Isso que é importante O Alexandre destacar Porque hoje em dia A gente vê Muita gente Batendo na igreja Batendo na igreja Batendo na igreja E pastores Não é só o povo secular Pastores batendo na igreja Mas a igreja Continua sendo santa Honesta Pura E perseverante E é interessante Hoje eu estava fazendo Discipulado com uma irmã Que veio do homossexualismo E ela está De todo o coração Querendo se converter E assim Um processo de conversão Essa é uma outra discussão A conversão processual Do morrer a cada dia E ela está nesse processo E ela começou a falar Pô cara Os lugares Eu conheci Essa prática Dentro Eu estou vivendo Os lugares mais difíceis Para mim foi dentro Aí eu falei assim Só que você precisa entender Que a igreja é par de uma sociedade Então eu não vejo O negativo a partir da igreja Mas vejo a igreja Também sofrendo A influência desse negativo Então Esses ajustes São necessários Para que A igreja santa Como o Lucas E o próprio Jesus Estabeleceu Muito bem A gente só tem um minutinho Mas você também vai finalizar Eu quero fazer uma correção Que no início do primeiro bloco Eu falei sobre Quando Pedro plegava Latim Na verdade não era latim Era maico E Lucas traduzia Para o grego Então era essa Porque latim Foi lá depois Mais à frente Tem 30 segundos 20 segundos Quer dar um alô? Pastores Diga Um forte abraço Para todo mundo aí Que está assistindo a gente Um alô mesmo Foi só um alô Agradeço a audiência Maravilha Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de todos vocês Foi uma benção O debate de hoje Acredito que você Brasil Você que assiste Todos os dias Também foi muito edificado Então Um beijo grande E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.